Atenção você que é de Manhoaçu e região, até este sábado dia 8 está disponível na plataforma online os 160 lotes entre carros e motocicletas classificados como sucatas ou recuperáveis que foram apreendidos pela polícia e estão armazenados em um pátio credenciado pelo DETRAN. É o leilão virtual de veículos promovido pela Delegacia Regional de Polícia Civil. A visitação também pode ser realizada de forma não presencial. Aliás, presencial, né? A visitação só pode ser presencial, né? Eu masquei aqui a visitação, então vou falar de novo. A visitação também pode ser realizada de forma presencial, presencial, com a sua presença, no horário comercial. O leilão será realizado nos dias 17, 18 e 19 deste mês. Outras informações com o Delegado de Polícia Civil, Felipe Ornelas. O doutor vai falar. Põe ele para falar aí, ô DS. São 156 veículos que vão ser leiloados a preços geralmente praticados em preços mais baixos do mercado convencional. O que acontece? É um leilão virtual, né? Há algum tempo a gente tem feito leilão virtual. Então, você quer ir lá, entra no site, detranet.mg.gov.br. Lá você tem todo o hall de veículos à disposição. Interessou por algum? Vai lá pessoalmente, né? Na visitação e vê de perto. Pede para ver as peças, o estado de conservação. Dá uma olhada. Gostou? No dia do leilão, você pode estar dando os lances e quem sabe se contemplar. É, tem que fazer um prévio cadastro. É muito simples o cadastro, você entra nesse site que eu acabei de falar. Chegando lá, você vai em cadastro, você vai precisar do seu e-mail e o CPF apenas. Aí, né? Cadastrar previamente para não ter nenhum despeço. Normalmente quem participa de leilões já sabe o funcionamento da dinâmica, né? Mas a gente gosta de trazer o telegave para falar e agradecê-lo, né? Prontamente, gravou o material para a gente. Obrigado, viu?